O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília foi fundado em 1978. Desde então, tem oferecido acesso à educação e capacitação em seus cursos online, atingindo todo o território nacional, América Latina, África e Japão. Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e à Distância de 2007, já em 2006 havia aproximadamente 22 milhões de brasileiros matriculados em algum curso de ensino à distância aqui no país. Em torno de 27% dos cursos de ensino à distância aqui no Brasil são oferecidos por mais de 166 entidades credenciadas junto ao MEC, incluindo universidades públicas e privadas, que seguem uma regulamentação específica do poder público. Então, diante de tanta oportunidade, assista a essa matéria de Gustavo Lúcio. Inaugurada em 1968 para qualificar e melhorar as condições profissionais do mercado de trabalho, o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília, CETEB, é hoje uma das instituições mais importantes do país. A proposta de CETEB como instituição educacional é ser inovador. Ou seja, nós gostamos de atender as necessidades dos alunos, onde quer que elas estejam, nos adiantando sobre soluções que não foram experimentadas antes. E assim nós estamos há 46 anos. Há mais de 46 anos no mercado, a escola desenvolve e implementa programas educacionais para formar e desenvolver pessoas com cursos presenciais e à distância. O CETEB trabalha com os cursos livres, de formação inicial e continuada. A gente trabalha com os cursos técnicos, na formação profissional. E a gente trabalha também com educação de jovens e adultos, tanto no ensino fundamental e no ensino médio. Todos esses nossos cursos, todos eles são oferecidos na modalidade da educação à distância. Os cursos oferecidos são de formas didáticas e de acordo com a disponibilidade de cada aluno. Nós procuramos apresentar os cursos para os alunos de forma cada vez mais a se ajustarem ao mundo atual, às necessidades dos alunos, flexibilizando horários, flexibilizando períodos, abrindo para o aluno a possibilidade de ele fazer a sua programação diferente um do outro. Mas dentro daquilo que a legislação nos faculta, nós permitimos ao aluno flexibilizar bastante o seu percurso no curso que ele escolheu. A instituição também oferece palestras com os principais nomes do mercado de trabalho, como no caso da palestra para corretor de imóveis, que teve a presença de Raul Costa, MBA e executivo em negócios imobiliários. É muito importante você estar sempre qualificando esses profissionais. E o CETEB tomou a iniciativa justamente de que? Levar para esses profissionais das áreas uma palestra tanto voltada para a área de financiamento imobiliário como também para a área de direito imobiliário, na forma de estar incentivando e capacitando mais esse profissional. porque ele tem que se tornar um especialista naquilo que faz. Não é só simplesmente ser profissional, dizer que é corretor de imóveis, ou é administrador de imóveis, ou é advogado, sendo que ele não é especialista naquilo que faz. Então o CETEB está de parabéns por essa iniciativa. Quem quiser participar dos cursos, basta comparecer no CETEB, que fica na 603 Sul, ou acessar o site da instituição. Mas para se inscrever, é preciso estar de acordo com algumas normas educacionais. O ensino fundamental exige no mínimo 15 anos. Para o ensino médio, a exigência mínima é de 18 anos. E para os cursos técnicos, é um curso técnico de nível médio. Você tem que estar ou cursando o nível médio, ou você ter concluído. E a formação inicial continuada é para qualquer idade. No próximo programa, você vai acompanhar uma matéria sobre o início do curso Enxergue Mais Longe para Corretores de Móveis.